O principal intuito do meu convite, eu sei que faz tempo que você estudou pra perícia e tal, né, mas assim, é mostrar pro pessoal que é possível, tá, é possível um técnico em necrópsia, tá, estudar e passar pra perito. E que é importante estudar. Eu coloquei aqui uma cola pra me dizer, tá, que de 2005 a 2007 o Morales, ele foi técnico em necrópsia, técnico pericial, e em 2009 ele passou pra perito criminal, tá, gente, e é aquela coisa, quem sonha e sonha com o coração, pelo menos eu acho isso, tá, Morales, consegue o que quer. E eu queria que tu me falasse um pouquinho da tua trajetória. Sim, ontem até um colega perguntou, que a filha dele tá precisando de fazer concurso, tá, e como é que é, qual é a dica que tu dá pra concurso? Eu, cara, é difícil, é, cada um tem o seu método de estudo, né, eu queria muito trabalhar com perícia, desde a época que eu conheci, tive acesso à medicina legal na faculdade de direito, foi onde eu tive aí, conheci sobre perícia, que eu também não sabia. Então, eu conheci a medicina legal na faculdade de direito, eu sou formado em direito, e, não, assim, é isso aí que eu quero, é com isso aí que eu quero trabalhar, eu achei espetacular, né, as aulas ninguém gostava, só eu gostava, a Perita Teixeira entrando aí. Obrigada. Eu fugia das aulas do professor, o professor Wolf Dick, que era, foi, era um mestre legista, foi diretor do BML, e ele dava as aulas que ele gostava, lá, foto de local, de necropsia, tudo, e ninguém gostava, eu adorava aquilo, achava espetacular, assim, né, peguei o livro do França, lá, li todo o livro do França, eu, cara, é com isso aí que eu quero trabalhar, né. Eu já tava totalmente desiludido com a faculdade de direito, já não queria advogar mais, já tava pensando na faculdade, daí veio aí essa luz, aí, acabei criticando aí pra, pô, conseguir essa carreira. Surgiu lá em 2002, eu tava, eu sou velhinho, né, eu tava na faculdade, tá. Não, mas eu sou mais velha que tu. Não vamos competir, não vamos competir. Não. E daí veio a notícia do concurso, até foi minha mãe que falou, ah, concurso do IGP, eu nem sabia o que era IGP, não sabia nada. Ah, você tava bem perdido na vida. E tá, pô, me inscrevi, pô, trabalhava 8 horas por dia, fazia estágio, né, fazia faculdade de noite, ah, acabei nem estudando, foi um curso e acabei passando. Não era um concurso muito concorrido, essa é a que eu acredito que foi a minha sorte ter passado, no fim. E eu passei na segunda turma, eram 14 vagas iniciais, eu fiquei em 24º, 25º. Fui chamado em 2005, o concurso foi em 2002, 2003, eu fui chamado em 2005. Daí comecei a trabalhar como técnico em perícias, fiquei um tempo na cortélia, fiquei na clínica, fiquei na administração, passei por várias áreas, assim. E fui lotado no Poço de Canoas, que é uma cidade da região metropolitana, aqui do lado de Porto Alegre. Acabei saindo porque eu fazia um outro concurso que pagava melhor também, a gente tem que sobreviver, né. Mas eu sempre quis o cargo de perito, né, eu queria ir para o local, assim, pô, eu sempre fui fascinado com isso, filme, livros, séries, tudo, eu gostava muito, assim, via muito tudo isso, né. Então, ah, vou ter que me puxar, né. Eu me formei em 2005, ó, e em 2008 saiu o concurso para perito. Isso, eu estava trabalhando em outro lugar, estava trabalhando no Banco do Brasil, tinha passado o concurso do Banco do Brasil, estava trabalhando no Banco do Brasil. Realmente não estava lá muito realizado, queria realmente trabalhar com perito, né. E surgiu a oportunidade. Então, daí em 2008 saiu o edital, pá, me gritei a estudar. Eu saía do banco ali, fazia seis horas, eu trabalhava das dez às dezesseis, saía do banco, ia para casa e ficava estudando, 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 estudando. E gostava do que eu estava estudando. Adorava ler sobre criminalística, sobre medicina legal. Não me aprofundei muito em português e inglês, que é uma coisa que eu meio que dominava já. Eu achava que o que eu tinha já seria suficiente, coisa suficiente também. E tive que me puxar um pouco na questão das matérias de segundo grau, que eu não via desse segundo grau. Que seria química, física e biologia, né. Daí eu tive que me afundar nos livros. Como é que eu estudei, eu peguei livros de segundo grau. Eu até comprei uma postila na época, era bem ruim assim. Foi em 2008, não achei cursinho, não tinha essas oportunidades que a gente tem de cursos online. Hoje em dia não tinha nada disso. E não tinha muita gente também divulgando, né, Morales? Não era aquela coisa que nem hoje, né. Então, o que é a tia que eu dou primeiro? Debulhar o edital. Pega o edital e lê o edital. Ah, mas é muita coisa para ler. Bom, meu amigo, se tu não vai ler o edital, tu não vai ler a prova. E para passar para o curso, tem que estudar. E estudar geralmente envolve muito a leitura. Começa a ler no edital. Começa vendo o que eles vão pedir. Vai ter que pegar o que está no edital e se aprofundar naquilo ali. De decorar praticamente o edital para saber o que vão pedir. Sim. Eu me perguntou qual é a unidade que eu tinha na época. Eu passei para perito criminal, eu tinha 28 anos. Para perito criminal, eu tinha 25. Vai pelo edital. Eu peguei tudo exatamente ponto a ponto que caiu no edital e fiz uma lista. Vou citar isso. Não tinha muito cronograma, muito fixo, assim. Isso estava na medida que eu achava que tinha vontade, assim. Então, uma coisa que eu fazia que dava certo para mim, nessas coisas que eu tinha mais dificuldade, principalmente química, química para mim não faz muito sentido. Isso eu gostava muito. Eu vi a tua live, a última. Química para mim é uma coisa que não faz sentido. É uma aplicação prática ali, tu consegue. Eu acho que foi um pouco falha dos professores que eu tive. Mas que eu, a mim, isso foi um mistério. Admiro, assim, profundamente as pessoas que estudam isso. Eu realmente tenho grande admiração que as pessoas têm esse conhecimento. Eu pegava informações que eu tinha dificuldade em aprender e decorar. Colocava numa folha 4, imprimia e colava nas paredes onde eu mais passava. Ou na frente da escrivaninha. Isso daí dá muito certo. Então, sempre que eu passava, eu lia aquela informação. Quando eu li, eu já estava com aquele negócio gravado na cabeça. Então, é uma coisa que funcionava para mim. Dei ontem, até o colega perguntou, como é que funciona para ti? Olha, para mim, leitura serve. Eu acho que eu sou um pouco autodidata em algumas coisas. Temos que, quem não tem, acho que teria que fazer um furo na cabeça em que seria conhecimento. Mas tem pessoas que conseguem aprender mais quando alguém fala para ela. Quando eu ensino, quando é um professor falando. Então, varia. Cada pessoa varia. A dica que eu dou é essa de imprimir várias informações e ir espalhando pela casa. E no momento que tu passa, alguma coisa fica no teu subconsciente até. Então, é mais fácil. What the hell is going on down there?